Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente da Ucrânia admite que país não deverá fazer parte da OTAN. Essa é uma das principais exigências da Rússia para que o conflito entre os países acabe. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape, which will activate the close button. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou agora há pouco que a Ucrânia não vai se tornar um país membro da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Essa é uma das principais exigências da Rússia para o fim da guerra. Os russos não querem que a Ucrânia tenha bases militares da OTAN em seu território. Veja também últimas.